Em um resort em Poços de Caldas, pessoas ficaram presas e vagões, você vai ver aí, em vagões e o corpo de bombeiros foi acionado. Então as pessoas ficaram presas nos vagões lá e o bombeiro foi acionado e entre as vítimas tinha uma criança de apenas um ano. Bota no ar. O monotrilho é de um resort que fica na rodovia Geraldo Martins Costa, em Poços de Caldas. O corpo de bombeiros foi acionado, depois que pessoas ficaram presas em vagões. No momento, dois militares faziam a fiscalização na rede hoteleira. Segundo o corpo de bombeiros, no primeiro vagão estava uma criança de um ano, junto do pai. No vagão de trás tinha um casal e no terceiro estava uma mulher. Os bombeiros usaram uma escada para fazer o resgate das vítimas, que são hóspedes. Apesar do susto, eles não tiveram ferimentos graves. Mas, ainda segundo os bombeiros, uma possível panelétrica teria parado os vagões. Muito bem, tal monotrilho aí você acabou de ver, o susto foi muito grande também. E os bombeiros foram acionados, tinha uma criança de um ano ali dentro, isso em Poços de Caldas. Mas, graças a Deus, foi mais um susto ali, graças ao bom pai todo poderoso.